Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. Aquele abraço e vamos que vamos, pois a vida te convida, me convida e convida toda a humanidade a prosseguir. Hoje nossa temática é a colonização inglesa na América. Segundo os livros didáticos, a colonização inglesa na América se deu de um modo totalmente diferente da colonização espanhola e portuguesa. Assim quanto na América espanhola e portuguesa teve a colonização de exploração, o escravismo e o ideário católico como modelo, a colonização inglesa será um misto. Ao sul, um modelo de exploração associado às plantations e ao escravismo. Ao norte, um modelo de povoamento vinculado ao trabalho assalariado e às manufaturas, tendo como ideário a ética protestante. Ou seja, o espírito do capitalismo na América do Norte é muito mais forte do que na América Latina. Segundo Karnal, a Inglaterra ingressou tardiamente no contexto colonial. Tudo ocorreu após a Guerra dos Cem Anos e a Revolução das Duas Rosas. Assim, somente em meados do século XVII, no governo de Elizabeth, que a economia mercantilista inglesa passou a investir pesado na construção de novas embarcações e na conquista do mercado ultramarino. Após o insucesso da primeira tentativa de colonização na América do Norte, com a organização de três expedições comandadas por Walt Helling, que resultou num fiasco tremendo, por muito tempo, a Inglaterra teve a pirataria como fonte de lucro, a pirataria como fonte oficial, como uma importante e necessária fonte de lucro, é obtida em assaltos a navios espanhóis e portugueses que transitavam pelo Atlântico. Assim, a Inglaterra, em sua ânsia colonial, busca novamente no século XVII, meios para conquistar a América do Norte, agora com sucesso, através da fundação das companhias de comércio de Londres e do Plymouth. Nesse momento, se fundou a colônia chamada de Virgínia, em homenagem a Elizabeth, a Rainha Virgem. A partir daí, temos a fundação das três colônias da América do Norte, que foi o berço da origem dos Estados Unidos. Na visão de Junqueira, grande parte dos colônios que vieram para a América do Norte fugia das perseguições religiosas e das dificuldades financeiras. Assim, além de católicos rebeldes, comunidades inteiras de protestantes, hugenotes, puritanos, anabatistas, presbiterianos, luteranos, calvinistas e tantos outros, emigraram para o novo mundo, na esperança da terra prometida. Não somente ingleses, mas suíços, escoceses, alemães, irlandeses, bretões e tantos outros. Estes povos se estabeleceram na costa leste do litoral. Com isso, várias colônias foram construídas e formaram unidades independentes. As grandes distâncias que as separavam não permitiram a existência de um governo forte, centralizado e capaz de manipular o seu processo. Assim, foram divididas em colônias do norte, do centro e do sul. Ao norte, as colônias de Manchester, de Hesper, de Roldislander, de Conectu. Ao centro, as colônias de Nova Iorque, Pensilvânia, Nova Jersey e Delio Waule. Ao sul, as colônias de Mirlande, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. As treze colônias, segundo a historiografia, eram totalmente diferentes da colonização latina. Desenvolveram características econômicas, religiosas, sociais bastante diferentes entre si. Ou seja, eram independentes e autônomas para construir um todo múltiplo, um todo plural e um todo exploratório. Para Karnal, com o passar do tempo, o processo de colonização estabelecido através da ação independente e autônoma vai gerar um conjunto determinado de indivíduos que passou a ganhar características diversas e múltiplas. Assim, na região norte, a colonização de povoamento vai suplantar a dificuldade inicial e vai impor a questão das pequenas propriedades e o uso da mão de obra livre. Ou seja, o liberalismo e o capitalismo como centro do processo colonizador. Além de colonizar a formação de um mercado diversificado, sustentado pela introdução da manufatura e o surgimento de um mercado consumidor forte. A região central ficou marcada por uma economia que mescrava a produção agropecuária com o desenvolvimento de centros comerciais manufatureiros. Por outro lado, na região sul, as especificidades geográficas e climáticas vão propiciar um modelo de colonização muito parecido com o modelo latino. Dessa forma, o sistema de plantation estabeleceu o surgimento de grandes fazendas monoculturais que produziam tabaco, ou seja, fumo, arroz e algodão. Com isso, a força de trabalho adotada foi a mão de obra escrava vinda da África. No interior da colonização inglesa se nota a presença do chamado comércio triangular, onde comerciantes da Nova Inglaterra fabricam o rum para ser trocado por escravos da África, que eram vendidos no Caribe e nas colônias do sul, aonde foi implantada a monocultura do algodão destinada à exportação. Com isso, o escravismo se desenvolveu com base do sistema de trabalho, favorecendo o surgimento de uma camada de ricos proprietários, de terras e de grandes comerciantes, exploradores tanto do comércio como da mão de obra. Enfim, a colonização da América do Norte, realizada pelos ingleses, protestantes e outros, mesmo que tardio, possibilitou a escravização de 3,5 milhões de negros africanos, nas colônias do sul principalmente, além de ter dizimado cerca de 50 milhões de índios em todo o processo colonial na América do Norte. Desse modo, a colonização da América do Norte vai impor um modelo de vida baseado na liberdade religiosa, na cultura da competição, no liberalismo econômico e na ética do capitalismo, ou seja, na ética protestante, nascendo desse contexto os Estados Unidos da América. é isso aí, vamos que vamos e até mais. Dê um joinha!